Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula da EJA, eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema o ar e as suas características. E aí, para começar a nossa aula, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago essa frase da professora Zélia Ludwig, que ela diz o seguinte, a gente aprende com o erro e o acerto. Então, cotidianamente, a gente consiga aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. E aí, para a nossa aula de hoje, eu trago a música de Toquinho, que se chama o ar. E ela diz o seguinte, Estou vivo, mas não tenho corpo, por isso é que não tenho forma. Peso, eu também não tenho, não tenho corpo. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Então, o que a gente observa nessa música? Ela traz algumas características do ar. E a gente vai ver que algumas características que nessa música Toquinho traz e que elas são verdadeiras, E que elas têm um contexto correto das características, Mas tem uma característica em especial que não está legal, que não é correta. Mas a gente vai ver isso nos próximos capítulos, nos próximos slides. Objetivos da aula. Primeiro, relatar a importância e a função dos gases que compõem o ar atmosférico, Ressaltando a importância para os seres vivos e meio ambiente. Segundo, justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, Identificando os fatores que aumentam ou diminuem a sua presença na atmosfera. E terceiro objetivo. Eita, Pró! Pois é. Terceiro objetivo. Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, Seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, Discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial, E sugerir propostas para a reversão ou controle desse quadro. Então, esse objetivo em especial a gente vai começar hoje, E numa próxima aula a gente vai aprofundar mais a nossa discussão Sobre esses efeitos da ação humana sobre a atmosfera, Sobre o ar e nessa relação com o efeito estufa. Para hoje, a gente tem que começar pensando que o ar é uma mistura de gases. Opa! Mistura! Lembra que na nossa última aula a gente viu que o que é uma mistura, né? Uma das nossas últimas aulas a gente viu que a mistura é quando mais de uma substância está sendo estilizada, né? É uma mistura de substâncias. E o que a gente pode observar aqui? A gente já pode observar que o ar atmosférico, né? Que está aqui no nosso ambiente, 78% dele é constituído, né? É formado de gás nitrogênio, certo? É um gás que para nós, né? Nós inspiramos e colocamos para fora essa mesma proporção de gás nitrogênio. Nós não utilizamos ele, tá? Gás oxigênio, nós temos uma proporção de 21% na nossa atmosfera. Gás carbônico, 1%. E todos os outros gases, menos de 1%, tá? Por que a gente precisa observar e saber disso? Porque aí com essas proporções a gente começa a perceber que existem vários gases diferentes compondo, né? Fazendo parte do que nós chamamos de atmosfera. Então, nós vamos ver as propriedades do ar. Que o ar, além da sua composição, né? Desses diversos gases, a gente tem as propriedades do ar. Uma delas é massa. O ar, ele tem massa. Se a gente faz um experimento, né? De pegar uma bexiga de festa, um balão de festa. E eu vou encher esse balão de festa. Só que antes, eu coloco na balança essa bexiga murcha. Sem eu ter feito nada com ela. E vejo o peso. E vejo a massa, né? E aí eu encho esse balão de festa, né? Essa bexiga. Amarro e vejo o peso de novo. A gente vai observar que aumenta a massa da bexiga, né? A massa desse balão de festa. Por quê? Porque agora tem ar. E o ar, ele tem massa. Além disso, esse ar, ele tá ocupando o quê? Espaço, né? Ele ocupa o espaço da bexiga. Ele é um espaço definido? Não. Vai ser um espaço variável. Mas, esse espaço é ocupado. Então, o ar, ele também tem volume. Uma outra propriedade que a gente pode observar no ar, é nesse experimento aqui, à direita. Quem tiver uma seringa sem agulha, por favor, né? Pra não termos acidentes. Mas, uma seringa sem agulha, em casa, quando eu aumento, né? Uso essas, abro essa seringa. E aí, depois, eu comprimo ela. Eu boto o dedo na frente, tento fechar. Chega um momento que eu não consigo. Eu não consigo mais fechar, né? Fazer com que o êmbolo, ele vá até o final. Por quê? Porque existe o ar, ali dentro, que está ocupando o espaço. Além disso, esse ar, ele tá sendo pressionado. Ele está sendo comprimido. Então, o ar tem a propriedade de compressão. Ele pode ser comprimido. Diminuir o seu volume. Só que ele também pode ser expandido, né? Aumentar o seu volume. E aí, por conta dessa característica do ar, a gente tem uma outra propriedade, que é a elasticidade. Ele pode voltar à sua posição inicial. Certo? Então, olha quanta propriedade a gente já viu que o ar tem. Uma outra propriedade do ar, e que é muito importante, é que o ar tem pressão. E é o que a gente chama de pressão atmosférica. A gente pode observar isso nessa primeira imagem, onde tem aqui uma fitinha. Pense o seguinte, coloque em casa. Pegue um copo de vidro, coloque, grude um papel, um pedacinho de papel, lá embaixo, lá no copo. E coloque esse copo de cabeça para baixo, dentro de uma bacia ou de um balde de água. E aí, depois, tente tirar esse copo. Quando você tirar esse copo da água, de cabeça para baixo, o papel vai estar molhado ou vai estar seco? Provavelmente, se você fizer certo, ele vai estar seco. Por quê? Porque o ar, ele vai ocupar esse espaço, né? Do copo. Então, um copo vazio, na verdade, ele está cheio de ar. Ele vai ocupar esse espaço. E esse ar, ele vai também gerar uma pressão. Além disso, sobre a água que está em volta dele. E a água vai também gerar uma pressão sobre o ar. Quando a gente olha aqui nessa imagem, ao lado dessas velas, o que a gente observa? O que aconteceu aqui? Que toda essa água que estava fora do copo, ela começou a entrar no copo. Porque a pressão atmosférica, né? Que estava ao redor do copo, fora dele, começou a empurrar esse líquido azul para dentro do copo. Então, a gente começa a perceber que existe uma pressão. Que o ar, que está aqui no ambiente, que é chamado de ar atmosférico, ele faz pressão, sim. Sobre nós, inclusive, sobre esse líquido e essas velas. Tranquilo? Ok até aqui? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que a gente já falou um pouco e que tem a ver com o ar e as suas características, né? É a atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera é essa camada de ar que envolve o nosso planeta Terra. Olha bem, o nosso planeta Terra aí girando, fazendo um movimento de rotação. E ao redor do nosso planeta, o que a gente tem? Essa faixa azul, né? Esses círculos azuis aí são a representação das camadas de ar que envolvem o nosso planeta, que é chamada de atmosfera. Ou se a gente vê, de uma outra perspectiva, toda essa estrutura que está sendo vista aí, né? Por onde está passando essa câmera, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a atmosfera, tá? E aí, a atmosfera, ela vai ter camadas, certo? E existem essas camadas principais. Pensando da camada mais externa, que está mais afastada, né? Do nosso planeta, da superfície do nosso planeta, que é onde nós estamos pisando agora, né? Até a camada mais próxima. Do nosso planeta. O que a gente tem da superfície da Terra? A gente tem a exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. E olha ali, entre a estratosfera e a troposfera, a gente tem a camada de ozônio. Nós vamos ver um pouquinho mais das características de cada uma dessas camadas agora. Então, falando sobre essas camadas da atmosfera de uma maneira mais específica, a gente pode ter da mais externa à mais interna, tá? Na exosfera, certo? Que está acima de 690 quilômetros de distância de nós, né? Ela é a última camada da atmosfera. Nela, os gases são extremamente rarefeitos. O que é gás rarefeito pro? Quer dizer que tem pouquíssima quantidade de gás nesse ambiente, tá? E é onde vão orbitar os satélites artificiais, ok? Quando a gente vai pra nossa segunda camada, ou penúltima, pensando da mais externa pra mais interna, a penúltima camada da atmosfera, nós temos a termosfera. Que é uma camada que tem grande concentração de íons, né? Também chamada de ionosfera. A nossa camada intermediária, né? Entre a termosfera e a estratosfera é a mesosfera. Meso vem de meios, né? Lembra? Lembra disso. Então, é uma camada intermediária. É nela em que o ar também começa a ficar rarefeito, onde ocorrem muitas combustões e a fragmentação dos meteoritos. Então, o que que são essas fragmentações dos meteoritos? Lembra da estrela cadente? Então, a estrela cadente, que na verdade não é a estrela, é o meteorito, ela vai ser vista, né? Quando a gente olha daqui da Terra, da nossa superfície, olha pro céu, esses meteoritos, né, vão entrar em combustão e fragmentação nessa camada da atmosfera, a mesosfera. A nossa camada, a segunda camada mais próxima da superfície da Terra, né? É a estratosfera. É nela onde está a camada de ozônio e é na estratosfera também que os aviões a jato, né? Vão sobrevoar o nosso planeta. E nós vamos vê-los, né? Quando a gente vê, então, um avião a jato no céu, a gente está observando aquele avião na camada da estratosfera. E a camada mais próxima da superfície terrestre, que é onde nós estamos, né? Onde os seres vivos respiram, né? Onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, como assim, pró, a chuva, tufão, ciclone, né, furacão, as nuvens, elas vão estar na troposfera, que é essa camada, né, mais próxima de nós. E a troposfera também é onde vão sobrevoar os aviões de cargo, os aviões passageiros, que são os aviões que, se eu for fazer uma viagem, ou se nós, né, formos fazer uma viagem de avião, esses aviões, eles vão alcançar a troposfera. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. A gente falou de gás, né, que o ar é uma mistura de gases. Nós vimos sobre algumas propriedades do ar, nós vimos as camadas, né, que fazem parte da nossa atmosfera. E aí, a gente precisa entender um pouquinho sobre uma substância, né, um composto que é essencial para a nossa vida, que é o oxigênio. Existe o ciclo do oxigênio. E aí vem a pergunta, de onde vem o oxigênio que nós respiramos? Ele vem da fotossíntese. Principalmente a fotossíntese realizada nas florestas, né, pelas árvores, e que é 30% do oxigênio, do gás oxigênio que está na nossa atmosfera, que nós utilizamos para respirar. E 70% desse oxigênio, desse gás oxigênio, ele vai estar, ser produzido, né, pelos oceanos. Como assim, pelo oceano, pela água do oceano? Não. Pelos seres vivos que estão no oceano, que são as algas e o fitoplâncton. Então, a produção do nosso oxigênio no nosso planeta vem, né, da fotossíntese, que é um processo que a gente já viu um pouco nas últimas aulas, né, e esse processo, ele vai ser realizado por algas, por algumas bactérias, né, que fazem parte também desse fitoplâncton e pelas plantas, né, e das florestas. Olha que interessante. E como é que é esse ciclo do oxigênio? O oxigênio, ele vai ser produzido, então, algas, plantas, bactérias fotossintetizantes e liberado na atmosfera. E aí, na atmosfera, né, esse gás oxigênio, às vezes, por conta da luz solar, né, dos raios ultravioletas, ele vai ter algumas modificações, então vai ter uma inconstância, né, vai ter gás oxigênio e ozônio. Gás ozônio produzido constantemente, né, na nossa atmosfera. E aí, então, nós, seres vivos, né, animais, nós acabamos, na hora da nossa respiração, absorvendo o quê? O gás oxigênio, certo? As plantas também, algumas algas também. E aí, essas mesmas plantas e essas algas vão produzir, através da fotossíntese, esse oxigênio de novo. E ele retorna para a atmosfera. E aí, por isso que a gente diz que é um ciclo, que é uma constante produção e utilização e consumo dessa substância, né, desse gás oxigênio no nosso planeta, na nossa atmosfera. E aí, a gente vai para a nossa camada de ozônio. Então, a gente já, a Pró já fez um spoiler aqui, né, falou do ozônio, quando falou do gás oxigênio, o gás ozônio, ele vai ser uma molécula formada de três átomos de oxigênio, tá? E por que que é tão importante, por que que é tão interessante a gente saber sobre o ozônio, essa camada de ozônio? Essa camada de ozônio, ela serve como uma proteção, como está aqui mostrando, ó, nessas duas imagens, ela serve como uma proteção contra os raios ultravioletas B, A e C. O que que acontece, Pró? Esses raios, né, vindos do Sol, eles são, eles podem ser muito nocivos para a vida no nosso planeta. E graças a essa camada de ozônio, desse gás de ozônio, que serve como se fosse um protetor solar da Terra, tá? Então, é graças a essa camada de ozônio que a gente, né, consegue ter vida no nosso planeta, né? Não acontecem tantas mutações que podem gerar, por exemplo, em nós, cânceres, né? Graças à camada de ozônio, certo? Então, essa camada de ozônio, ela vai barrar, ela vai proteger a incidência desses raios ultravioletas vindos do Sol, ok? E aí, o que acontece? Ó, a gente pode observar aqui uma porcentagem de absorção desses raios. Os raios ultravioletas do tipo C, eles são 100% absorvidos, né, pela camada de ozônio, então ele não chega à nossa superfície da Terra. Os raios ultravioletas A e B, existe uma porcentagem, sim, que vai ser absorvida e uma outra porcentagem que vai atingir, né, a nossa superfície, vai conseguir alcançar a nossa superfície do nosso planeta. E esses raios ultravioletas, eles são sempre maléficos? Não. É graças a eles que nós temos, né, uma temperatura também no nosso planeta, né, um aquecimento no nosso planeta, tá? Senão nós seríamos um planeta congelado, né, frio, com baixíssimas temperaturas. E não é assim por conta dessa incidência solar, solar, certo? Essa luz solar, ela é importante, mas a quantidade e a concentração, vamos dizer assim, desses raios, né, vindos dessa luz solar, ele precisa ser mediada, né, pela camada de ozônio. Tranquilo até aqui? Ok? O que a gente observa? A gente observa que essa camada de ozônio, ela é importante porque é graças a ela que, juntamente, né, com alguns gases que existem na nossa atmosfera, que um processo chamado efeito estufa acontece no nosso planeta. Vai, Pró, mas o efeito estufa, ele é bom? Sim, ele é natural, é um processo natural e que acontece de uma maneira positiva no nosso planeta. Por quê? Porque é graças a ele, né, que existe um aumento da temperatura da Terra pela retenção do calor por certos gases atmosféricos e isso vai fazer com o quê? Com que a gente tenha uma estabilidade na temperatura do nosso planeta. Que a gente mantenha uma temperatura amena. O que isso quer dizer? Quer dizer que a temperatura para que nós, seres vivos, possamos sobreviver no nosso planeta Terra depende desse processo que é o efeito estufa, tá? E quais são esses gases que vão auxiliar, né, que vão servir como uma estufa de plantas, né, para manter, para segurar, para reter esse calor vindo, né, da luz do sol no nosso planeta. Esses gases são o gás carbônico, o gás que é o CO2, né, o CH4 que é o metano, os gases CFCs que são chamados clorofluor carbonos, tá? É o óxido de nitrogênio. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que existem gases, né, que vão estar na nossa atmosfera, assim como outros gases e esses gases em especial, eles vão servir como uma barreira para reter esse calor, né, vindo dessa incidência de luz solar no nosso planeta. Até aí tudo bem, Pró? Até aí tudo bem. Isso é positivo, isso é natural, né? Acontece naturalmente no nosso planeta? Sim. Desde antes da existência do ser vivo e da existência dos seres humanos no nosso planeta. Qual é o problema, então, do efeito estufa? O problema é o aumento desse efeito estufa devido a ações humanas, tá? Esse tem sido o problema do efeito estufa, porque essa retenção da temperatura no nosso, é... do calor, né, na nossa camada, nas nossas camadas atmosféricas, ela tem aumentado, isso tem gerado um aquecimento, né, chamado aquecimento global, um aumento das temperaturas do nosso planeta e não mais aquela manutenção daquela temperatura amena. Por quê? Porque constantemente nós estamos liberando esses gases, né, em grande quantidade na nossa atmosfera devido à poluição, tá? E aí isso sim tem gerado vários efeitos que aí vão ser efeitos maléficos para nós e o nosso planeta, tá? Então o efeito estufa é um efeito natural que ele serve para manter a temperatura amena do nosso planeta, para que nós possamos sobreviver. Qual é a questão aqui? A questão é que a ação humana tem feito um aumento excessivo dessa retenção desse calor através desses gases atmosféricos, tá? E aí isso tem gerado consequências ambientais, problemas ambientais para nós e para todos os seres vivos que aqui habitam no nosso planeta Terra. Tranquilo? Entendido até aqui? Então, resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos que o ar é uma mistura de gases e vimos as camadas de ar, as camadas da atmosfera e vimos que a atmosfera é essa camada de ar que envolve o nosso planeta. No mais, agora é sua vez de fazer as atividades, de tirar as dúvidas. Eu fico aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara e entrem em contato comigo pelas redes sociais para tirar qualquer dúvida. Até mais, tchauzinho!